Não é um negócio tipo, toma e já tá lá duraço. Não, não, não. Eu preciso tá com vontade. Não, Viagra não. Não, Viagra também. Não, precisa ter estímulo. Não, Viagra é involuntário. Pra mim não, pra mim não. Você vai pegar, encostou na gelatina já pra porta. Jura? Pra mim não. Não, o médico faz, tem que ter todos eles de mesma bula, tem que ter estímulo sexual. Não, tem gente que tem reação assim. Você não pode tomar um negócio, você vai no velório e você não fica de pau duro. Não fica. É que você é doente, caralho. Não é doente, Viagra. Tá no velório de pau duro, ô, todo bem jeito. Como é que vocês estão? Tá picadura? Não pode. Caralho. Vai no entervo da mãe e tá de pau duro. Porra. Só do meu Viagra. Falaram que era pra enterrar, eu vim. Não dá, cara. Falaram que ia rolar o enterro, eu apareci. Ai, cara. Não dá, cara. Amém.